É isso aí, vamos jogar azar, joga aos pouquinhos aí pra nós irmos. Olha, ele é pelotão, hein, você joga, as minhas é preguiçosa, elas não... Você tem que pescar essa raça. Ah, é a que marra no anzol. É. Ah, é mesmo. Eu já pesco ela com anzol aí. Olha a gulosada dessa. Olha como que elas tão gulosas. Essa bomba sua nunca mais tragou, hein, Azar. Não. Qual que é essa aí mesmo? É dessa pequenininha? Era pequena, né? Não é igual de tsunami, não, né? Olha, já acabou já, hein? Olha. Opa. 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 Opa.